Cara, tá rolando aqui uma discussão aqui, porque estão falando aqui, eu não sei, aí você me diz, que eles deram uma nerfada no em-assiste do controle do videogame. Como que foi isso aí? Porque assim, isso é uma coisa que... Isso dá um choro, hein? Nossa, o Bruno gameplay, é. Tem um amigo meu que joga no controle. Às vezes ele chega assim, ué, crash, matei 20. Eu falo também, no modo easy aí, com a mira automática. Justamente, o Bruno, acho que todo mundo jogava no PC, ele jogava no controle, e essa é uma discussão que não existia até o Fortnite vir e integrar as coisas, né? Todo mundo tem o crossplay, né? Que é fantástico, né? Na verdade, pra Battle Royale existir, tem que ter crossplay, isso é impossível, né? E assim, no caso do Bruno, esse meu amigo, é só você olhar ele jogando que você vê, irmão, o moleque é uma... Você não consegue nem perceber que ele tá jogando no controle de tão absurdo que o moleque é ali na velocidade. E quem é bom no controle é assim. Mas tem... Eu acho que tem alguns exageros, né? Assim, na época. Mas assim, tá com umas smoke ou a flashbang e eu ia assistir e ainda pegava. Aí é brincadeira, aí não pode. Mas isso é um ajuste simples de fazer, né? Só, né? Ah, tomou o smoke e não vai funcionar. Hoje em dia não funciona mais, né? Aí, pronto. Como é que foi isso aí? Essa nerfagem? Por que que eles fizeram isso? Se assim, eles tão querendo... E a gente vai falar sobre Game Pass já já? Mas assim, eles tão querendo trazer mais público e tal, tirar isso aí, você tá dificultando um pouco mais a galera do controle, né? É, então, é uma discussão eterna. Todos esses jogos que tem crossplay competitivos, Battle Royale em geral, você vê no Apex, no Fortnite, no COD. O COD é um jogo majoritariamente feito pra controle, tá? Porque a playerbase... Eu chuto que é uns 80-20, assim, controle. Caramba, meu! Se não mais, tá? Muito tempo, né? Porque é um jogo de console, majoritariamente, né? Ele voltou a ter uma força no PC depois que sai o Battle Royale. Aí ele ganhou mais força no PC. O que que acontece? O Black Ops 6... Vamos primeiro, o que que eles fizeram, né? O que que é o I'm Assist? O I'm Assist é uma assistência de mira, como diz o nome, que ajuda você a mirar no controle. E ela é necessária. É muito difícil. Você tentar mirar sem I'm Assist qualquer jogo de tiro no controle, você vê que é complicado. O analógico não é tão preciso, você vê que ele não foi feito pra esse tipo de movimento, como o mouse, por exemplo, né? E aí existem dois tipos de I'm Assist. O que a gente chama de Slow Down, que é quando você tá... Quando a mira chega perto do adversário, ela dá um Slow Down. Então você fica mais fácil de manter a mira ali. E existe o Rotacional, que a gente fala, que é o mais forte. ele só funciona quando você tá em movimento. Então você tem que tá andando, tá? Você tem que tá movendo o seu personagem. E aí ele gira a sua câmera meio que indo em direção ao adversário. Então ele tenta manter você, né, no track do cara. Então, às vezes você vê uns clipes absurdos, um cara passando super correndo assim e a mira virando meio que sozinha. Esse é o I'm Assist rotacional, certo? É que ele puxa, digamos assim, o seu personagem. Às vezes você tá... Tem um cara atrás da parede, quem joga de controle já passou por isso com certeza. Tem um cara atrás da parede, você sente sua mira puxando. É um I'm Assist rotacional. Tá pegando o cara ali, entendeu? Porque, na real, o que é um I'm Assist? É um I'm Assist que tem uma bolha, né? Tipo, isso aqui é o personagem. Tem uma bolha em volta do personagem que é onde ativa esse I'm Assist, né? Que você não vê. O que eles fizeram? Até dois metros de distância no Black Ops 6 não existe o I'm Assist de Slowdown, que é o que deixa a mira lenta quando você passa em cima do adversário. E até três metros não existe o I'm Assist rotacional. De três metros pra frente tem tudo. Então, a curta distância, curtíssima distância, três metros, assim, muito perto, é queima-roupa que a gente fala, não tem I'm Assist. Por que que eles fizeram isso? Porque o Black Ops 6 é o código mais rápido do tempo. E a grande vantagem que o I'm Assist dá hoje em dia é encontro cara a cara. Porque é muito mais... Pô, muito mais... Eu falo as palavras e parece que eu tô falando que é ultra, mega, super fácil. Não é fácil. Tem que saber jogar e tudo mais. Mas não encontra entre dois caras que jogam, vai ter vantagem. O que eu costumo falar sempre é, quanto mais alto o nível dos players, pega um pro player de controle e um pro player de mouse e teclado, a vantagem é muito maior pro cara do controle. Quanto mais você abaixa o nível, quanto mais novatos são os players, menos diferença o I'm Assist faz. Quanto mais você sobe o nível, mais diferença o I'm Assist faz. Porque é uma puta assistência pra um cara que já domina o game, que já domina as mecânicas. Então, não encontro muito cara a cara no COD, por exemplo, que você tem que fazer um flick muito rápido, acompanhar o cara fazer o trekking. O I'm Assist, por ser forte como ele é, ele já tem, ele é automático, né? Então, ele já te larga na frente. Porque o cara do mouse e teclado tem que ter a reação, o tempo de reação dele perceber o que aconteceu, fazer o ajuste e conseguir encaixar no cara numa distância muito curta. Quanto mais perto, mais difícil você fazer esse ajuste, porque mais você tem que mexer, né? E mais perto o cara tá de você também. Enquanto no I'm Assist você já tem esse auxílio, entendeu? Então, era onde a galera reclamava mais. É tipo assim, no encontro cara a cara o I'm Assist tem uma vantagem, porque ele facilita muito o que a gente chama de trekking, né? Que é o rastreamento do adversário. Você consegue manter a mira com mais facilidade. Então, eles tiraram. É um teste. Então, nessa beta a gente tá testando, com certeza vai ter um feedback e os devs vão ver o que eles fazem. Mas imagino que isso vai ser levado pro Warzone também. Inclusive, você pode me dizer e eu vou expor. Tem pro player de PC comprando controlinho pra jogar? Sim. Não, se você olhar se você olhar hoje o cenário de pro players cara, é 95% controle. 95%. Mas então, mas quando tem campeonato aí o campeonato é definido se vai ser no mouse teclado ou controle pode jogar o que você quiser. Warzone é tudo misturado. Caramba. Você joga o que você quiser. Mas 90% ou 95% é controle. Mas tu pode deixar os dois logados ali? Plugado e ah, agora eu quero controle. Ah, você tem que dizer. Ah, aí também é zona, né? É aquele. Você não pode trocar no meio da partida. O jogo nem deixa. Se você tenta trocar de coach ele não deixa. Mas sim, é assim, alto nível é um fato que o jogar no controle é mais vantajoso que jogar no mouse teclado. É um fato. Quanto mais você desce o nível quando você chega na média das massas faz menos diferença. Entendeu? Então assim, ah, eu vou começar a jogar COD agora. Então eu deveria começar a jogar no controle? Cara, não. Se você gosta mais do mouse teclado, você se sente mais confortável, você ainda consegue perfeitamente jogar, entendeu? Eu acho que é mais isso aí. Porque, tipo assim, por exemplo, eu, a gente aqui em geral, joga FPS pra gente ir no mouse teclado. Entende? Pra mim, ah, você vai ter vantagem de usar no controle. Não vou usar, cara. Não quero. Eu tô desconfortável, então não é vantagem. Exato, né? Então é muito mais isso.